Os enfermeiros especialistas estão em greve. Esta terça-feira estiveram concentrados no Hospital de São João no Porto pela contabilização do tempo de serviço. Os enfermeiros especialistas estão uma vez mais em protesto. Algumas dezenas juntaram-se na manhã desta terça-feira em frente ao Hospital de São João no Porto pela contabilização do tempo total de serviço. Neste momento no meu grupo de enfermeiros de reabilitação que não me sucede, sou a quem menos, sou a mais velha. Os colegas não têm culpa, o Governo terá que resolver esta situação. É o justo e é o que merecemos. No meu caso trabalho há 26 anos e tenho um índice remuneratório inferior a colegas meus que têm menos anos de serviço e uma categoria inferior. Queremos reposta a essa situação, que foi essa injustiça que foi criada por este último decreto de lei, 80B, porque não nos foram contabilizadas antes da tomada de posse nem depois os nossos pontos aos quais temos direito e que correspondem a índices remuneratórios, como é óbvio. É colegas com mais anos de serviço, com mais competências, como já disse, que acabam por ganhar menos do que um colega mais novo. Para vocês não é de forma alguma justo? Não é justo, não é justo, não pode ser justo, não é? Pessoas que têm 30 anos de serviço, que estiveram envolvidos sempre na gestão dos serviços e no desenvolvimento do trabalho da enfermagem e que agora se sentem injustiçadas, com certeza. A concentração foi marcada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. O decreto de lei que foi publicado no ano passado é que trouxe a nu, digamos, colocou em ênfase esta situação de injustiça. Temos colegas de categoria superior, digamos, que entraram há mais tempo na respectiva categoria, a ganhar menos que colegas que estão há menos tempo na categoria e alguns inclusivamente que não são especialistas. Nem sei até que ponto, em termos constitucionais, como é que é possível prolongarem e, sobretudo, não dizerem uma palavra para resolver esta questão. Isso é que não se compreende. Quando já, na altura das negociações, foi colocada à mesa que iria gerar as injustiças relativas e de lá até cá, inclusivamente o Ministro, há cerca de duas semanas, disse que iria tentar ver com os sindicatos a resolução desta situação e até agora eu acho que provavelmente só deve estar a reunir com os senhores jornalistas, porque com os sindicatos não está, de certeza. O sindicato reuniu com a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde que funciona no maior hospital do norte do país. Em Portugal, há cerca de 2.500 enfermeiros que fizeram o concurso entre 2004 e 2011 e não têm o tempo de serviço contabilizado para trás dessa promoção.